Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Falei, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar um pouquinho sobre se tem possibilidades, né? Uma pergunta que eu recebo muito, por incrível que pareça, através dos comentários do vídeo. Acho que você já deve ter visto, muitas pessoas comentam isso. Perguntam, principalmente depois dos humores recentes que deram nos últimos meses, de uma possível volta do patch. Eu vou falar pra vocês aqui se tem possibilidade ou não disso acontecer, como é que funciona o trabalho e se a Konami pensa ou não nessa chance, né, cara? De voltar com o patch futuramente. E vamos aqui falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, porque eu tenho certeza que é do interesse de muitas pessoas, principalmente dos fãs de patch, que jogaram tanto patch, né, cara? E sonham com o retorno dele. E vamos fazer esse vídeo pra, de fato, abrir o leque e vocês entenderem melhor qual é a situação atual da possível volta do patch e da permanência do eFootball, tá, galera? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo do que temos pra trazer aí pra vocês nos próximos dias relacionados ao eFootball e também ao PES, né, cara? Será que teremos algo relacionado a esse jogo? Vamos entender melhor aqui nesse vídeo. E lembrando também, caso você queira ver, caso você queira testar esse jogo que eu mostrei pra vocês de começo e também você está vendo de fundo, aqui na descrição você vai disponibilizando os links pra vocês. O patch do Gogos, pra você que joga no PC e o option for pra você que joga nos consoles, você vai jogar o jogo mais completo de futebol, atualmente vai fazer uma liga com os times do Brasileirão completo, mais de 20 narradores, mais de 20 mil faces. Então, realmente, é um jogo bem bacana, tá, cara? Então, dá uma olhada aqui, com certeza, você não vai se arrepender. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? É uma pergunta que, cara, constantemente aparece aqui nos comentários. Muitas pessoas também me mandam na DM lá, falam se tem possibilidade de voltar o PES, porque recentemente deu um rumor bem forte que o PES poderia voltar, né, cara? Nos últimos dias aí apareceu esse rumor e nos últimos dias, não, nos últimos meses antes do lançamento do eFoot, a galera tem esperança, né, cara? E talvez no ano que vem o PES esteja voltando. O Renan Galvani soltou no Twitter dele uma explicação bem legal, eu já tinha separado faz tempo, já faz tempo que ele liberou essa explicação. Foi quando, principalmente, bombou esses rumores, só que eu tinha separado, salvado, e eu não tinha trazido pra vocês, né, cara? Eu esqueci de trazer um vídeo relacionado a isso, e como é uma pergunta muito frequente, eu decidi fazer um vídeo relacionado a isso, e vamos explicar um pouquinho sobre essa explicação trazida por ele, que eu achei muito interessante, né, cara? E é claro, o PES tem... Apareceu esse rumor, como eu falei pra vocês, e eu, particularmente, gostaria muito que isso acontecesse, né? Porque eu sou um jogador do PES desde lá, do começo, desde quando eu era guri, né, cara? Jogava o PES, e quando eu vi essa notícia da troca do PES pelo eFootball, eu acabei não sentindo tanto, porque pra mim o jogo seria basicamente a mesma pegada, só mudaria o nome. Vimos na prática, depois de anos, que não foi bem assim, por isso muitas pessoas clamam pelo retorno do PES, principalmente o público que se acostumou crescendo a jogar offline, né, cara? PS2 lá, PS3, a galera não tinha muito costume ainda de jogar online, então a Master League, o Rumo a Estrelato, esses modos predominavam, né, cara? E a galera, principalmente dessa época aí, que se acostumou a jogar esses modos, pedem o retorno do PES, porque o eFootball até agora não oferece nada de interessante para o público do offline. E aparentemente, o PES não deve voltar, tá, galera? O PES não deve voltar pelo menos até 2030. Até 2030 o PES é confirmado não voltar, porque o eFootball é um projeto que foi confirmado em 2021, e seria um projeto levado até 2030. Então, sim, é o projeto, o projeto do eFootball vai até esse ano pelo menos, tá, cara? Como você sabe, é um jogo contínuo, e a Konami já liberou mesmo, meio que confirmações de que o jogo, pelo menos até lá, ele será continuado, será lançado constantes atualizações, da mesma maneira que funciona atualmente. Só não sabemos o que vai sair. Porém, ele continuará saindo, recebendo atualizações, da mesma forma que está, da mesma forma que recebe, até 2030. Só não sabemos, de fato, conteúdos, né, se virar uma Master League em breve, se virar um Rumo a Estrelato, isso ainda não sabemos, porém, até 2030 o jogo será da mesma forma, em fútbol, ali, grupo free-to-play, recebendo constantes atualizações. Até agora não chegou nada de conteúdo pago, né, cara? De fato, a não ser as coisas que vocês consigam rodar para os seus times, porém, foi dito também lá atrás que tem atualizações pagas. Isso aí vamos ver, porque até 2030 tem chão. Por isso que a Konami enrola tanto para liberar Master League, para liberar Crossplay, para liberar os outros conteúdos que foram prometidos lá em 2021, a Konami enrola tanto porque o jogo continua até 2030. Então, eles têm até lá para conseguir estar liberando esse conteúdo. Então, foi visto, sim, que não faz sentido, tá, galera, ter dois jogos no mercado neste momento. Ou seja, a Konami produziu o eFootball e produziu o PES ao mesmo tempo. E a Konami teria que fechar duas vezes com essas licenças que eles fecham atualmente, já que, se eles fechassem com o Barcelona, por exemplo, eles não conseguiriam utilizar o Barcelona no eFootball e também no PES, então eles teriam, apesar de ser da mesma empresa, eles teriam que fechar dois contratos para utilizar nas duas marcas o jogo. Então, isso também não seria interessante financeiramente. para eles manterem os dois jogos ao mesmo tempo, tá, rapaziada? Então, realmente, como, por exemplo, o do mobile. Tem ligas que eles fechavam para o mobile e não conseguiam fechar para os consoles. Porque, querendo ou não, apesar de ser o mesmo jogo, são dois pacotes diferentes. Então, se eles quisessem lançar o eFootball ao lado do PES, eles teriam que fechar com duas vezes, tá, cara? Teriam que fechar duas vezes com o Brasileirão, com o Corinthians, com o Flamengo. Então, realmente, financeiramente, seria algo muito alto. E, além disso, dividiria o seu público que já joga o eFootball, né, cara? Pelo menos, grande parte das pessoas jogavam o PES. Então, estão no eFootball. Então, dividiria esse público e teria o dobro de gastos no licenciamento de times, na produção de jogo. Teria, sim, que ter mais funcionários, tá, rapaziada? Para conseguir trabalhar no outro jogo. Então, financeiramente, para a Konami não é interessante manter os dois jogos. Possibilidades do PES voltar é duas a uma. Ou se a Konami encerrasse o eFootball e focasse no PES. Coisa que não vai acontecer, já que o eFootball, financeiramente, né, cara? Muitas pessoas não acreditam nisso. Mas, financeiramente, o eFootball anda muito bem até hoje. Então, a Konami não vai encerrar o eFootball para lançar o PES. Então, por parte da Konami, o PES, infelizmente, pelo menos até 2030, né, cara? Que é quando o eFootball será prolongado. Não deve voltar por parte da Konami. Ou se eles vendessem a marca PES, já que é uma marca renomadíssima, né, cara? Desde sempre, o Pro Evolution Soccer ali, foi o Winning Eleven. para uma outra empresa desenvolver o jogo, né, cara? Já vimos isso acontecendo em outros jogos, né, cara? Principalmente quando eu jogava muito os jogos produzidos pela THQ, que eles produziam jogos do UFC, jogos do WWE. E quando eles chegaram ao fim, eles passaram essa marca, né, cara? Não passaram essa marca, mas outras empresas, como a 2K, por exemplo, passou a desenvolver o WWE. Então, uma outra empresa poderia produzir o PES. Então, isso poderia acontecer, quem sabe, a 2K, né, cara? Produzir um jogo de futebol, produzir o PES. Só que isso também eu acho impossível de acontecer. Eu acho que se a 2K fosse fazer um jogo de futebol, eles iriam introduzir um outro jogo com outro nome, já que não seria interessante comprar o nome PES, comprar a marca PES, já que todo o restante eles teriam que desenvolver do zero. Então, mesmo que voltasse sendo desenvolvido por outra empresa, o PES não seria como nós conhecemos, tá, rapaziada? E eu vou falar pra vocês, sinceramente, que o PES, como conhecemos lá no passado, os PES que nós crescemos e nós acostumamos a jogar, infelizmente, morreu, tá, rapaziada? Infelizmente, morreu e não deve voltar nunca mais, né, cara? Infelizmente, essa é a realidade. Não vai voltar nunca mais o PES. Então, se vocês verem aí em breve algum canal trazendo que o PES vai voltar, cara, essa explicação aqui eu acho que é a mais pertinente pra vocês entenderem o porquê que o PES não vai voltar, seja por parte da Konami ou por parte de qualquer outra empresa, tá, cara? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo breve de explicação. Basicamente, esse vídeo foi pra enterrar o PES de vez, né? Porque todo ano aparece esse rumor Ah, a volta do PES, a volta do PES. Agora sim, trouxemos essa explicação pra, de fato, falar o porquê o PES não vai voltar e porquê não deve voltar futuramente e, de fato, jogar aquela última pá de areia em cima, infelizmente, do falecido Pro Evolution Soccer. Mas é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido o vídeo mesmo assim. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder absolutamente nada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!